Ai, meu bebê, ao rio, se for! Assim, vai! E não dá, e quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Eu fico na esperança de você ligar Estou louco, saudade, eu queria voltar E te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Comigo pra você que nunca vou te ganar Essa frase ruim eu sei que já vai passar Mas eu, como sei, você, meu amor, eu só queria te amar Não precisa dar, não basta seu amor E por que você não larga tudo e morre E dessa vez eu sei que igual você E de mais uma chance, quero te provar E queira, eu te quero E ninguém me espero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo É o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E diga, eu te quero E ninguém me espero Eu vou me acabar Eu vou me acabar E dentro desse mar Isso é tão profundo É o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo E aí, eu vou me acabar 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 Ele não tem seu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor É só pra alma Suar Eu vou me acabar Você não tem seu beijo Eu vou me acabar Senhor, meu amor Simbora, roda! Eu não tenho a gente na seta. Obrigado. Ele já viu. Ele já viu o silêncio do seu pescoço Já procurou o rio, o tatuou o sol e o rio do sol Ele já viu o que lua e faz amor no negócio Ele já viu o rio, o tatuou o seu rio do sol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que dá pra cantar Tem de sobra em minha cama Ele não tem o seu beijo, meu cheiro, meu corpo Não abre o sapato do mar, o meu sorriso não tem Ele não tem Ele não tem o seu beijo, meu cheiro, meu corpo Não abre o sapato do mar, o meu sorriso não tem Ele não tem Ah, tá menino Vamos, gaiaco, vamos, cheiro, meu corpo E o nome do Tchegui na seta Diretamente aqui Tá com o canal do Manoel Aniversário do Tchegui Dejane E bora, bora pra cima, Tchegui E tá com o dele, vai menino Agora eu vou fazer o forró para o Fomão Escritoria Rubor Certo E esse aqui É o nosso CD Que vai ser lançado semana que vem Assim, vamos, eu boto o Pond e o YouTube Para ganhar Simbora E o nome do Tchegui na seta Chama, vai, vem, chama aqui, vai Eu vou fazer forró Eu vou fazer forró E porro de eternamente Eu vou fazer forró Com a mente diferente Eu vou fazer forró E porro de eternamente O pó que era uma mesa Saudando era um perreiro O uíra levantando O chupão era um perreiro O pó que era uma mesa Saudando era um perreiro O uíra levantando O chupão era um perreiro Ai E tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cada macho Sardendo o exame E tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cada macho Sardendo o exame E tá com o dedo, Zé E tá com o dedo, Zé E tá com o dedo, Zé Sei que o forró mudou Forró de cada macho Sardendo o exame